O shopping Valtier tá aberto e aqui você faz compras com conforto e muita segurança, sim! Você vende ônibus, já cai praticamente dentro do shopping e claro que tem muita oferta esperando por você. Olha só, gente, que conjunto lindo aí, é uma composição legal pra você usar agora no inverno, tá? O cardigan só R$ 62,00, a blusa R$ 54,00 e a saia R$ 68,00, look perfeito, né? Tem mais! Aqui no shopping Valtier você encontra sim muita qualidade, olha que conjunto lindo, em viscose, já vem com cinto, veste super bem e o tecido é uma delícia! O conjunto, hein, gente? Calça mais blusa R$ 160,00. Olha que look lindo, gente! Só R$ 89,00 esse vestido super soltinho. Viu só? Muitas ofertas e muita tranquilidade pra você fazer as suas compras. Rua Valtier, número 248, lembrando que aqui tem conforto e segurança pra você, vem!